Seguindo Seguindo Minha emoção Não perdoe só pra mim Se eu te chamo E pedindo a alguém que ia mudar Com a sua presença Meu coração é teu Amar a minha vida Tem o que ter de ter Fico sem lá pra me ensinar Meu coração é teu Prevido em mais ninguém Cuidar do meu amor Que vai muito mais a ver E pedindo aí Meu coração é teu Amar a minha vida Tem o que ter de ter Tem o que ter de ter Meu coração é teu E pedindo mais ninguém Cuidar do meu amor Que vai muito mais a ver Vem assim Vem, vem, vem Com a cor da do meu coração Vem pra Deus Te dá de ter Milffer Só se posso mostrar Com a cor da do meu amor Que eu amo de paz De 2023 Vem, vem Vem me Vem, vem Com a cor da do meu coração Vem, vem Com a cor da do meu amor Vem, vem Segundo meu amor Te dá Não por vir Em mais ninguém Com a cor da do meu amor O que eu tenho pra te dar, que eu quero? Quero te dar pro favor da minha vida Quero te dar o meu amor, que eu não entendo mais Toda vez que a partir é o meu amor, que está no seu caminho Uma jovem que você não pode se esqueça mais Tudo isso é que eu tenho a ti, eu te amo O que você não pode se esqueça de minha emoção A morena de sol é assim que eu te chamo E me renda em torno da rua, Deus te ama E meu coração vai ter, a nossa minha filha Lembro que Deus te deu, se me derra pra me ensinar Deu mais pra você, Deus te ama Deu mais pra você, Deus te ama